Construir um Brasil que avança está em nossas mãos. É o tema da Semana da Pátria deste ano que começou no dia 1º de setembro com a Corrida do Fogo Simbólico em Brasília. A ideia do governo é estimular o sentimento de orgulho e satisfação em relação às realizações e potencialidades do país. E como parte das comemorações da Semana da Pátria, a presidenta Dilma Rousseff participa amanhã da cerimônia de substituição da Bandeira Nacional na Praça dos Três Poderes em Brasília. A troca acontece tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês e é realizada em rodízio entre as três Forças Armadas e o governo do Distrito Federal. A solenidade é aberta ao público e vai contar também com a presença de dez escolas e três grupos de escoteiros, além de apresentações da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais e da banda formada por crianças integrantes do projeto Forças no Esporte. Na Esplanada dos Ministérios está quase tudo pronto para o desfile de 7 de setembro. Trabalho em ritmo acelerado. Seguindo a tradição, o 7 de setembro será comemorado com o desfile na Esplanada dos Ministérios. João Batista trabalha pela terceira vez na montagem das arquibancadas e sente orgulho de participar da festa da Independência, mesmo que seja de forma indireta. É sempre bom a gente estar assistindo e ver se eu contribuí, ajudei a montar e sempre bom a gente ser lembrado também. Além das apresentações civis e militares, o encerramento da festa contará com a tradicional Esquadrilha da Fumaça. Estão sendo esperadas aqui na Esplanada cerca de 30 mil pessoas. Só nas arquibancadas cobertas há lugar para 20 mil espectadores. Também foi montado um espaço para autoridades, convidados e a imprensa acompanharem o evento. Quem estiver na Esplanada vai poder ouvir de longe o desfile. Serão instalados alto-falantes. Além disso, vão ser colocados 35 pontos de distribuição de água e 16 postos de atendimento, entre eles os bombeiros, defesa civil e serviço médico. A população poderá contar também com 300 banheiros químicos. O desfile começa às 9 da manhã e termina às 10 e meia. O percurso é de 2 quilômetros no sentido Palácio do Planalto, rodoviária. A presidenta Dilma Rousseff desfila de Rolls Royce até a tribuna de honra. Hoje foi dia de ensaio. Os últimos ajustes para que tudo saia direitinho. Todos os setores estão interligados. Eles precisam, na verdade, saber quem é o outro setor que interfere na sua tarefa para eles hoje conversarem e fazerem os ajustes, para que no 7 de setembro tudo corra da melhor maneira possível. Pode esperar uma festa bonita, aberta ao público, que vai demonstrar, na verdade, o nosso sentimento de patriotismo, o civismo. E eu acho que todo cidadão que vier vai ficar muito satisfeito com quem ele vai assistir. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma